O prefeito de vocês é 40, olha lá o ônibus! Esse ônibus eu peço e peço eu dar o mapa! Sete ônibus quebrados! Sete! Que vergonha! Aqui em Médito Mendes! Que vergonha! Que vergonha! O ônibus que no Mendes já vai quebrar! Há dois meses tá sem ônibus! Dois meses sem ônibus essa porra! Tem sete ônibus quebrados que ele falou lá! Sete ônibus quebrados! Há dois meses sem ônibus! As crianças tão na sua casa! Vergonha pro prazo! Isso é vergonha pro prefeitão! O cara do cão! E terra logo ali no cemitério ali! Tchau! 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 Tchau!